Muito boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos à rubrica Minuto Singenta, que temos em parceria com a Comissão da Região dos Vinhos Verdes. E temos novamente na nossa presença o engenheiro António Guerra, o qual agradeço desde já a sua presença. Muito obrigado também. E vamos fazer um seguimento do primeiro momento que tivemos com o engenheiro Guerra, em que estávamos numa fase que ia da pré-floração até ao bago de ervilha, e em que falamos nessa altura sobre os diversos temas que tinham mais importância para a questão da adolação da vinha, e agora vamos num segundo momento, do bago de ervilha até ao fecho do cacho. E para isso eu vou desde já passar a palavra ao engenheiro Guerra. Então, muito boa tarde. Antes de tudo, obrigado por me darem mais esta oportunidade, que me agrada sempre, especialmente, trabalhar com estas duas entidades, uma delas que é a Singenta e a outra que é a Comissão dos Vinhos Verdes, ali na pessoa do meu amigo João Garrido. Ora bem, hoje vamos falar, portanto, como disse aqui o engenheiro Rui, nós tivemos uma etapa que eu considerei, na altura, como a primeira etapa, que era a etapa que ia da floração ao bago de ervilha, que passava pela fase de vingamento, que era uma fase bastante crítica, não só em termos nutricionais, como em termos climáticos, e até mesmo em termos sanitários. Hoje vamos entrar numa segunda etapa, que é a etapa que vai do bago de ervilha até ao fecho do cacho, onde eu diria que há três nutrientes que para mim são muito importantes. Um deles é o potássio, que atua no engrossamento das células e por isso ele é importante no engrossamento do bago e nas migrações do açúcar para o bago. Depois temos o magnésio, que é um elemento que normalmente é sempre em competição com o potássio, porque ao aumento da absorção ou do consumo, melhor dizendo, do potássio, nós podemos criar um antagonismo iónico com o magnésio. Eu costumo dizer que o potássio é um elemento que entra em consumo de luz, que quer dizer que quanto mais potássio aplicarmos a uma vinha, que num solo rico em potássio, mais potássio ela absorve e depois a partir daí começam-se a criar alguns problemas, alguns antagonismos, como é o caso do magnésio e o caso do cálcio. E falando no magnésio, eu começaria já por mostrar uma sintomatologia muito própria dessa carência, que normalmente se verifica bem nestes meses de junho e julho, em que para a identificarmos bem, nós basta olhar para ela e verificarmos um aspecto muito notário ou muito sintomático, que é uma clorose internervuras, que vemos aqui nesta folha, que numa fase inicial ela confunde-se com a carência de potássio, porque ambas começam pela margem da folha, só que o potássio limita-se à margem da folha, provocando clorose seguidas de necroses, o magnésio, pelo contrário, entra nas internervuras, faz a mesma clorose, que depois acaba por uma necrosis a nível da folha. Outro aspecto importante, e que às vezes, eu digo isto porque muitas vezes confunde-se estas duas carências, embora elas sejam bem nítidas numa fase mais avançada, numa fase inicial elas confundem-se. Outro aspecto importante para nós as distinguirmos é que, normalmente, o magnésio processa-se, a sintomatologia, na base da vara, portanto, tem um sentido ascendente na vara, ou seja, nas folhas mais velhas para as folhas mais novas, ao contrário do potássio, que normalmente tem um sentido descendente, ou seja, começa na parte terminal e vai à base. Ora bem, relativamente ao potássio, queria dizer só duas coisas. O potássio é um elemento que eu normalmente considero o elemento qualitativo. Em oposição ao azote, que é o elemento quantitativo, o potássio é um elemento qualitativo. Eu costumo dizer que é o elemento da saúde e da longevidade da planta. Porquê? Porque o potássio tem uma interferência muito grande, quer em termos hídricos, eu diria que o potássio é um regulador da alimentação hídrica da vinha, porque é um regulador estomático e, portanto, controla a abertura dos estomas e, portanto, a perda de água. Portanto, o potássio é um elemento realmente muito importante neste aspecto. Outro aspecto importante é a questão sanitária. Sabemos nós que o potássio realmente dá uma certa resistência a nível foliar à entrada de alguns agentes patogénicos e, especialmente, os agentes, os endoparasitas, não é? Que há vários fungos. Outro aspecto que eu queria falar e que também é importante é da relação do potássio com o cálcio. Normalmente, quando nós excedemos as aplicações de potássio, podemos antagonizar o cálcio, que é outro elemento importante e que nós damos muito pouca importância, até na própria vinha. Quando ele é um elemento fundamental, porque é um elemento que vai ter um papel importante a nível da estrutura da película do vago. Portanto, endurece a película e, muitas vezes, evita a entrada o ataque da própria traça e da própria botrides, que muitas vezes se instala exatamente porque a película está frágil, não é? E por isso é que nós dizemos que o cálcio é um elemento estrutural, é um elemento que estrutura as células, dá resistência à entrada de alguns agentes patogénicos. Outra coisa que queria falar também, porque eu gosto muito de falar nesta questão dos equilíbrios e dos antagonismos, é a questão do potássio relativamente ao cálcio magnésio, numa fisiopatia que, muitas vezes, nós não a identificamos, que é a secação do engasso. A secação do engasso, que é uma fisiopatia que se manifesta por uma depressão a nível do engasso, do caixo, e que provoca um bloqueamento do movimento da seiva para os vagos e, portanto, os vagos começam a murchar. Às vezes, isto pode se confundir com alguns problemas de ordem sanitária. Eu, às vezes, costumo dizer que esta dissecação do engasso é aquilo que nós designamos como uma podridão seca, ao contrário ou em oposição à abotritis, que é uma podridão úmida. Mas, muitas vezes, a sintomatologia é muito parecida. Claro que elas se identificam bem, porque são coisas. Mas, numa fase inicial, nós podemos pensar que é uma abotritis peduncular e não tem nada a ver, mas sim uma dissecação do engasso. Esta dissecação do engasso está ligada à parte nutricional da vinha, em que há, quando a relação potássio-cálcio-magnésio está desequilibrada, ou seja, temos muito potássio e pouco cálcio e pouco magnésio. E, por outro lado, também pode estar ligado a um problema do vigor da vinha. Quanto mais vigorosas as vinhas, mais folhas temos, mais perdas de água temos e mais necessidades de água temos. E isso, muitas vezes, conduz a esta dissecação do engasso. Portanto, estes são alguns aspectos que eu gostava de referir. Agora, ainda ir só para completar esta questão do magnésio, todas as carências que nos aparecem na vinha. É importante identificá-las e, muitas vezes, é importante tratá-las. Mas, mais do que identificá-las e tratá-las, é tratar a sua causa. Porque nós, quando estamos a falar de uma carência, e eu vou pegar só no exemplo do magnésio, nós podemos estar perante uma carência real, porque não temos magnésio no sol, ou porque o sol está muito ácido e não disponibiliza o magnésio para a plena, mas também podemos estar perante um desequilíbrio nutritivo, ou seja, um antagonismo iónico provocado por um excesso de potássio que pode, portanto, impedir a subida do magnésio na videira. Portanto, eu queria chamar a atenção. Porquê? Porque ainda há muita gente hoje que entra numa vinha, depara-se com uma carência de magnésio, trata-a, e hoje temos uma variedade enorme de produtos no mercado para resolver esta questão, e depois esquecem de atacar a causa. E, no outro ano, vão ter a mesma repetição. Isto era bom que isto não acontecesse. Nós temos que identificar a causa, porque estas causas são facilmente solucionadas. Se temos um pH, temos que fazer uma correção calcária com um calcária magnesiano. Se temos potássio a mais, temos que cortar o potássio. Se não temos magnésio, temos que aplicar magnésio. Portanto, isto é tão simples como isto que eu estou a dizer. Mas é importante que tenhamos esta noção, e por isso é que a nutrição é complexa, é apaixonante, mas é complexa, porque nós, muitas vezes, não sabemos identificar as verdadeiras causas do problema. Muito obrigado, Engenheiro. Agradeço, mais uma vez, estas mensagens, porque, muitas vezes, nós, nesta fase, queremos é colocar um bocadinho mais de potássio, para ter um bocadinho mais de grau no final, para podermos ter as nossas uvas valorizadas, mas, depois, estes antagonismos que podem acontecer trazem-nos problemas e convém evitá-los. Desde já, agradeço. Finalizávamos. Não vou colocar mais nenhuma questão, porque já estamos com este minuto alargado, e agradeço a vossa presença nos nossos minutos Singenta. E eu também quero dar os meus agradecimentos à Singenta e à Comissão dos Vinhos Verdes, na pessoa do Sr. Engenheiro João Garrido.